Salve, salve galerinha da Crocs Games, tamo junto novamente para mais um vídeo, eu sou Algui Crocs e hoje vamos analisar dois cavaletos né, vamos botar assim, mas antes de começar a análise, já vai deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhe o vídeo com seus amigos que é de grande importância para nós né, e também quero agradecer a todos os inscritos que vem apoiando o canal, muito obrigado, beleza? Então vamos ao que interessa, meu amigo, é o seguinte, vamos analisar hoje o Laime de Verme né, e a Saori Kido, beleza? São dois cavalheiros, cavalheiros, vou chamar de cavalheiros, são dois personagens, vou botar bons demais, beleza? Vamos começar com o Laime de Verme, aqui nos atributos básicos, você já pode dar uma olhada aqui como é que ele é, ele é de ataque cósmico, não é de ataque físico, tem bastante PV apesar de ser ranking A, temos aqui ataque cósmico e ranking B apesar de estar com 1786 tá, é bastante forte, e a velocidade dele, 247 ranking A, muito boa de velocidade também, é, tendo a defesa física e defesa cósmica iguais, beleza? Ele é bem balanceado em questão de defesa, vamos às habilidades dele, bem, o Laime de Verme, ele tem a primeira habilidade né, que é o, a corda da minhoca, que causa dano cósmico né, ao inimigo, no level 1, 80%, beleza, que é tranquilo, não gasta nada de energia, é ataque básico. Temos os tentáculos, tentáculos, tentáculos do verme, esta aqui é a habilidade principal dele tá, ele lança um grupo de vermes para atacar uma unidade inimiga, causando 40% de dano, um level 1, dano cósmico, e tem 20% de chance de, é, de probabilidade né, de dar uma picada letal no inimigo, ou seja, é, não podendo haver mais de 3 grupos de tentáculos de verme por vez né, então ele não pode ter 3 grupos de tentáculos de verme por vez, enfim, ele lança esse tentáculo e marca o cara lá com um tentáculozinho de verme, toda vez que o cara fizer uma ação, ele vai tomar um dano cósmico né, que é a porcentagem aqui dele, vai tomar um dano cósmico, e vai fazer outro esquema, que aí já vem com a outra habilidade, beleza, mas quanto maior o nível, mais chance de você, é, conseguir fazer a picada letal e manter o verme lá né, os tentáculos no, preso no inimigo, é, o level 5, você tem 60% de dano cósmico, é muito dano, e também chega a 100% de chance, então é 100% de chance de, de, dar o golpe letal no inimigo né, no caso, ele vai marcar o inimigo com o tentáculo de verme, beleza, e a terceira habilidade dele, roubo de vida, é, estrondoso, é o roubo de vida estrondoso, um alvo restringido pelos tentáculos de verme, sofrerá, no caso no level 1, 100% de dano cósmico, e 100% de roubo de vida, é, então é o seguinte, tem aquele, é, na hora que aquele tentáculo lá bate no inimigo, ele causa aquele dano cósmico né, e depois que prende o verme, fica preso, lá fica, é, restringido né, fica com a marcação, ele vai, é, toda a ação dele vai vir nessa habilidade, então se ele fizer, se ele tiver marcado, ele vai ter um dano cósmico de 100%, né, e um roubo de vida de 100% no level 1, já no level 3, é 140% de dano e 200% de roubo de vida, é, aí vai curar igualmente os aliados, né, ó, no caso eu falo aqui, ó, Laíme de verme, recolherá 200% de dano cósmico, de dano causado como vida, e o excedente de vida curará aliados que tiverem sofrido danos, então é o seguinte, é, como é que funciona isso aqui, né, direitinho, cara, vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, cara usou tentáculos do verme, né, Deus causou aqui, no caso, no meu caso, level 3, causou 50% de dano cósmico, e eu tenho 60% de chance de o verme ficar, é, restringiu o inimigo, vamos supor que eu dei lá, causei 50% de dano cósmico e restringiu o inimigo, beleza, marcou um vermezinho lá, aí ele cai nessa habilidade aqui agora, na terceira, né, na hora que o inimigo fizer a ação dele, logo após a ação dele, ele vai tomar um dano de 140%, né, de dano cósmico, e vai, eu vou ter um roubo de vida de 200%, em cima do dano, beleza, vai ser muito a mais que o dano, claro, é, enfim, este 200% vai ser convertido em PV pro Laime de Verme, se o Laime de Verme tiver com o PV todo cheio, ele vai pegar esses 200%, vai dividir entre os seus aliados, igualmente, se um recebeu 10 mil de cure, todos os outros vão receber 10 mil de cure, vai ser assim mais ou menos, tá, um ótimo, é, suporte, tá, cara, o Laime de Verme é um ótimo suporte de cure, só que, pra ele estar bom mesmo, ele tem que estar pelo menos no nível, no nível aqui de nível 4, nível 5 dessa terceira habilidade, tá, do roubo de vida estrondoso, porque cura muito pouco, 200% é muito pouco, às vezes você toma um dano muito grande e 200% é pouco pra curar a galera, então, pelo menos aqui, um level 5 aqui seria ideal, e depois, é claro, os tentáculos aqui, você pode botar até o level 4, que 80% de chance, é muita chance pra você, né, marcar o inimigo, beleza, level 4 aqui, e aqui, level 5, pra começar ele, pra ele ficar bom, é ideal, claro, que esses dois aqui estejam com um level máximo, mas é assim que funciona, ele é muito bom, cara, se você usa ele em conjunto com a Cátia de Boreal, então, é PV pra tu contra lado, né, enfim, tirando aí, se você não tiver nenhum, né, é, como se diz, não tiver nenhum, controlador na equipe do inimigo pra te ferrar, mas ele é um ótimo, excelente, um excelente suporte de PV, beleza, vamos voltar aqui, acho que o sétimo sentido, deixa eu só dar rapidinho, voltar aqui no oitavo sentido dele, vou no oitavo sentido e mostrar pra vocês aqui, o oitavo sentido do Lahimi, é, ideal aqui, vamos ver, velocidade, ó, ataque cósmico e velocidade, PV e roubo de vida também é muito bom, é, rapaz, todos são bons, né, todos são bons, mas pra ele, pra sobrevivência dele, seria ideal, é, o Beta aqui, né, e esse, esse outro aqui, essa outra marcaçãozinha aqui, pra sobrevivência dele, pra um dano maior, né, e causa, e ter mais, é, vamos botar assim, recuperação de PV, porque, né, vai de acordo com o dano dele, seria esses dois aqui, o Alpha e o Y aqui, que seria melhor pra ele, tá, se você quiser começar, tá bom, vamos lá na, nos cosmos, primeiro aqui no guia, rapidinho, aqui tem uma formação mais ou menos que dão pra ele, é, e vamos aqui nos cosmos que o jogo sugere, o jogo sugere só uma equipe, que é o sabão de soldado, olho de águia, tenacidade e beija-flor, beleza, vamos lá, deixa eu só voltar aqui na habilidade, aqui, é, realmente ainda não, é, o dano, é o dano cósmico dele, então, se ele é um cavaleiro que cura através do dano cósmico, então você tem que aumentar, né, essa parte aí, então vamos lá, o que seria melhor pra ele? Cara, é dano cósmico, né, então o olho de águia com certeza seria muito bom pra ele, porque aumenta ataque cósmico e também o dano cósmico em alguns, em alguns porcentos, né, vai chegar aí bastante alto, porcentagem, eu, como sempre, prefiro equipar o rosário, porque eu, além de eu dar aqui pra ele um level 1, deixa eu botar um level 1, 2%, vai aumentar 2% de ataque cósmico, também vai aumentar aqui, é, mais 59, né, de ataque cósmico, que é o número inteiro, e vai aumentar o conjunto das 3, 3, 3, 3, rosário, né, vai aumentar 5% do dano cósmico, perfeito, cara, vai aumentar o dano dele drasticamente, eu prefiro botar o rosário, eu particularmente, tá, galera, porque aumenta muito o dano dele, assim que eu faço com o cavaleiro de dano cósmico, você pode também utilizar o olho de Aiga, caso, seja necessário, se não tiver rosário, é claro, é, aqui o cosmo amarelo, no cosmo amarelo, meu amigo, tem esse aqui, que é o Jadeite, né, que agora, é, não tem mais aqui, não tem ele aqui, ainda, eu não tenho ele ainda, vai, mas ele vai vir, ó, aumenta o acerto de status, aumenta o PV e velocidade, vai ser muito usado isso aqui, você pode ter certeza que vai ser muito usado aí pra personagens mais lentos, e mais fortes também, então, talvez eu usaria isso aqui, que vai dar PV e velocidade, né, já que as defesas dele são iguais, ou você poderia usar aqui a defesa dupla, que vai dar 10% de PV e vai aumentar a defesa dele, também aumenta, ajudaria na sobrevivência, tá, enfim, é, tem vários cosmos que você pode usar pra sobrevivência dele, vai depender de como você quer a sua equipe, tá, eu, se eu fosse botar ele balanceado, defesa dupla, caso eu queira mais velocidade, ele ataque primeiro, esse Jadeite aqui, né, enfim, vamos aqui ao cosmo azul, cosmo azul, pra ele, já que nós vamos aumentar, aumentar o ataque dele, poderia ser o livro de cura, poderia, tá, vai aumentar o ataque cósmico, vai aumentar a cura, mas aí não vai ser tão eficaz, o ideal é beija-flor, cara, vai aumentar o ataque cósmico em grande escala, e vai aumentar mais 5% de dano cósmico, então, beija-flor, vamos botar o beija-flor aqui, pra ele, pra mim seria dessa ideia, porque eu aumentaria também a velocidade, aqui, vamos botar, eu não tenho Jadeite pra equipar, eu botaria defesa dupla, botaria defesa dupla, tá, deixa eu botar aqui, qualquer uma aqui, rapidinho, claro que você sempre tem que ver aqui, né, galera, sub-atributos, pra ver se vai combinar com o cavaleiro ou não, já no cosmo lendário, nós temos lá, o jogo sugeriu o sabão de soldado, que assim que ele faz o movimento, ele ganha 20% de, 20% de PV, recupera 20% de PV, assim que o PV dele ficar abaixo de 45%, 95%, bom também, muito bom, né, pra ele, ou, você pode colocar, é, o, pode colocar a mandala, pra aumentar, o dano decair em 15%, e aumentar a velocidade dele, vai depender de você, como você quer ele, você pode colocar aqui também, deixa eu ver, uma Jusca, uma Manjusaka, que aumenta a defesa física e defesa cósmica, e aumenta em 20% a reflexão de dano, tá, então se ele tomar um dano, ele vai refletir também o dano aí no inimigo, temos o Iris, vai aumentar a velocidade, muito bom também, Dente de Dragão, que vai evitar que ele tome um dano logo de cara, e morra, né, temos aqui, ó, pra ele, eu acho que eu iria de Elfo do Vento, tem vários aqui que você pode usar, caso você dependa, vai depender mesmo, tem a espada, essa espada de Damócolis, né, mas aumenta mais ataque físico, aumenta ataque físico e cósmico, seja usado manual, mas eu, particularmente, já que o dano, o Cure dele é um dano, dano cósmico, eu usaria o Elfo do Vento nele, tá, por quê? Vai aumentar a defesa física e defesa cósmica? Beleza, vai aumentar a sobrevivência dele, né, por causa da defesa, e aumenta em 10% o multiplicador de dano cósmico durante o combate, né, então vai 10%, mais 10% aqui, e se ele matar aqui, né, algumas unidades invocadas, ele vai, é, vai aumentar 4% a duração, então, vai aumentar 4% também, dano cósmico, que dura 3 rodadas, nem, nem é por isso, é mais pelo aumento de 10%, então, colocaria isso aqui, por quê? Temos 5% de dano cósmico, mais 5% de dano aqui, então temos 10% ao todo de dano cósmico, né, vamos ver aqui quanto que já tá, tá em 16%, e na hora do combate vai pra 26% o dano cósmico, porque vai aumentar em 10%, né, ó, do anti-combate, né, então vai aumentar ainda mais o dano cósmico dele, eu usaria desse jeito, tá, ficaria, pra mim, ficaria top, desse jeito, beleza? Eu não tenho como, deixa eu, é, deixa ele assim, deixa ele equipar assim, fraquinho, vamos lá, então, fechou, né, isso é minha ideia, tá, galera, minha ideia como fechar, ficaria aí, se você tiver outro, outra ideia aí, deixa aí nos comentários, pra galera saber também, vamos, vamos montar um, um aim de verme melhor, beleza? Vamos lá a Saori Kidu agora, Saori Kidu, vamos lá, Atena, né, ela aqui, nos atributos básicos, ela tem, ela é ranking B de PV, tem 9.899, muito alto, apesar de ser ranking B, ela é ranking S, né, e a única coisa S que ela tem é velocidade, que eu acho assim, pra um personagem desse tipo, a velocidade é bem eficaz, mas eu acho que ela deveria ter um pouquinho mais de sobrevivência, tá, seria um pouquinho melhor, porque ela tem dois só aqui, que é ranking A, cara, o resto, tudo ranking S, tudo ranking B e C, e ela também é um, é uma personagem de ataque cósmico, beleza? Que vai mais importar nela também, porque ela é de suporte, tá, ela também é de suporte, vamos aqui, as habilidades dela, é, primeiro, é o setor dourado, né, que é a primeira habilidade dela, que causa 80% de dano, é, 80% de dano, leve 1, e também, é, reduz o ataque cósmico do alvo em 10%, por 3 rodadas. Só aqui, só esse ataque básico dela já ajuda bastante, tá, galera? Ajuda bastante, esses 10% aqui, é muita coisa, é, dependendo do cavaleiro que você for enfrentar. Muito bom. Só que não aumenta mais, né, você pode botar level 100 aqui, que não vai aumentar aqui 10%, vai ficar em 10%, então não é importante que você upala. A segunda habilidade é o amuleto divino, purifica um aliado e aumenta em 80% a resistência de status do alvo, né, atordoar, restringir, exilar e devorar. Devorar aqui, eu nunca vi, não. Ah, não, assim, devorar aqui é da, é da armadura dos mortos. Não podem ser purificados durante uma rodada de ação. Ou seja, isso aqui tudo não pode purificar, né, você não pode, exilar, se ele for exilado pelo, 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 pelo Kenner, você não tem como purificar. Se for restringido pelo Shun, você não tem como purificar. Se for atordoado, você não tem como purificar. Se for devorado pela armadura dos mortos, não tem como purificar, tá? Você pode purificar aí, é, 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 quando ele mudece, né, o Shaka, quando, quando sela o inimigo, a Sacerdotisa, quando sela e outros tipos de status negativo, você pode estar, é, como é que se fala? Purificando, beleza? E o bom dessa habilidade, que é, além de purificar, vai aumentar a resistência status. Um level 5 aumenta 120, cara, é muita resistência, é muita resistência status, cara. Bastante. Vamos lá, terceira habilidade dela, e custa level, custa 1 de energia. Terceira habilidade dela é a vitória abençoada, né, é, aplica-se a 1, uma unidade aliada, quando sofre um golpe letal, o PV dual cai para 1%, para 1, e ele imediatamente recupera PV equivalente a 14%, isso no level 1, tá? É, PV máximo, do PV máximo da Saúra Ikido, presta bem atenção nessa parte, do PV máximo da Saúra Ikido, mais cura, né, no máximo, duas unidades podem ser protegidas pela vitória abençoada ao mesmo tempo. Então, ela só pode usar isso aqui duas vezes ao mesmo tempo, beleza? Se você usou e ninguém morreu, você só vai poder usar, assim, se você usou em dois personagens, eles não morreram e você quer usar em outro, o primeiro personagem que você usou, ele vai perder essa habilidade, tá? Vai perder isso aí, beleza? Mas aqui é o seguinte, a grande importância disso tudo é que no level 5, vamos botar assim, o PV equivalente a 28% do PV máximo da Saúra Ikido, então o cara vai ressuscitar com 28% do PV máximo, mais cura, isso vai ajudar muito, muito. Agora tem que saber se é mais cura dela ou mais cura do inimigo, né, do aliado, aliás. Tem que saber se vai se encaixar nessa parte, que eu não tenho certeza, mas creio eu que seja dela, mais cura dela, né? Vamos lá, vitória abençoada, foi o que a gente acabou de ver. E a última habilidade, né, nada mais nada menos, que é uma ótima habilidade passiva também, que é a Luz da Sabedoria. Imune a efeitos de controle, ela, né, exceto restrição e exílio, que é o caso do Shun ou do Kannon na luta, ou até mesmo, acho que da Armadura dos Motos, tá? Aumenta em, ah, também tem, se eu acho que não me engano, o Mino, acho que é Mino de, aquele da Marionete, esqueci o nome dele. Aumenta em 21% a resistência de status de todas as unidades aliadas, cara. Só de aumentar 21% de resistência a status a todas as unidades, já tá de bom tamanho, tá bom? Um level 5 lá aumenta 36%. Cara, isso aqui é muito bom pra quem, pra quem pega aí uns, uns Frozen Boys aí, né, vai aumentar a resistência a status, vai ficar filé, né? Agora com o reparação, com o Camus reparado fica mais difícil, fica mais complicado você resistir ao gelo, mas ela ajuda bastante, tá? Se você for enfrentar eles aí, questão do congelamento, tá bom? Do selo de gelo também pode até ajudar, mas no caso do Camus não tem como. Ele marca mesmo com qualquer resistência. Enfim, é... Beleza? Se eu não tiver enganado também, né? Tenho certeza se ele marca com qualquer resistência não, tá, galera? Então essa habilidade é muito importante pra ela, tá? Ter upado. Então as habilidades mais importantes dela é a Vitória Abençoada e também a Luz da Sabedoria. Então upem essas duas aqui primeiro e depois você vai pro Amor do Divino, beleza? Oitavo sentido dela. Deixa eu ver aqui, a Luz da Sabedoria é um D, vamos ver. Ó, ataque cosmo, defesa cosmo, que esse aqui você pode esquecer. PV, perfeito. Ataque cosmo e mais cura, tá vendo? Esse aqui, beleza. E PV, então esses três aqui você tem que upar, cara. O máximo que você pode, se você não tiver condições, né? Se você estiver usando ela, upe o máximo possível dessas aqui primeiro. Porque vai aumentar o PV dela. Então se o cara morre e vai no máximo do PV dela, beleza? Vai aumentar o PV, então vai já ter mais cure. Ó, com o cara reviver, né? Vamos botar assim. E aqui no caso vai aumentar mais a cura dela. Aumentando a cura dela em 1%, 2%, 3% vai aumentar ainda mais o PV do inimigo, do aliado. Beleza? Vamos aqui aos cosmos. Deixa eu só passar rapidinho aqui na guia. No guia aqui. Informação. Então o cosmos, eles fornecem dois aqui, que é Dentes do Dragão, Sabão de Soldado, Olho de Águia, Névoa Branca, Tenacidade, Livro de Cura. Ó, usando o Livro de Cura pra aumentar já o Cury dele lá, tá vendo, né? Então ela é o Cury. Então aqui já tira a nossa dúvida. O Cury que tem lá, mais cura, né? Da habilidade, é dela. Não é do seu, do aliado. Vamos aqui aos cosmos. Bem, se as habilidades dela dependem mais do PV, né? Na primeira aqui, no Cosmo Vermelho, de cara, é lógico que eu colocaria ou o Anel de Flor ou a Névoa Branca, tá? A Névoa Branca daria mais resistência, mais defesa e resistência e o Anel de Flor mais velocidade. Botaria esse Anel de Flor justamente por causa da velocidade, tá galera? Além de aumentar a defesa física dela, vai aumentar em 20 a velocidade dela. Botaria desse jeito pra ela ficar bem mais rápida e ser uma das primeiras a atacar que você já pode abençoar a sua equipe toda, tá bom? Que isso é fundamental. Ou, se você quiser ela mais lenta também, às vezes pra ela... Vai depender da sua formação, né? Depende de qual o cavaleiro principal. Porque muitas vezes o cara vai lá, cera um cavaleiro seu e ela vai lá poder... Vai poder abençoar ele, né? Purificar ele. Então, às vezes ela sendo a primeira não consegue fazer isso. Mas ela sendo lá no meio, ela consegue. Então, vai depender da sua formação, essa questão de velocidade dela, beleza? Aqui. Cosmo Lunar. Ela é PV, né cara? Ela é uma personagem de PV. Poderia ser o Jadeite, né? Pra aumentar mais a velocidade dela. Vai depender muito da velocidade que ela já vai estar. Ou da formação que você quer usar, é claro. Ali eu tô aumentando a defesa física. Então, por que não botar a pressão espiritual aqui? Né? Pra aumentar o PV. Vamos aumentar o PV dela. E também aumentar a defesa cósmica. E também a resistência a dano cósmico, tá galera? 10% de resistência. Então, eu já aumentaria aqui. Já tô aumentando aqui. PV, ó. Tá indo pra 11 mil de bônus. E defesa tá indo pra muito também. Então, ela tá ficando bem defensiva também. No caso, aumentando a sobrevivência dela. Cosmo Azul. Com certeza, né? É o ataque cósmico aqui. Do livro de cura e mais cura. Não tem ultra aqui melhor pra eu colocar nela. Tá? Além de dar mais... Mais PV pra ela. Então, eu colocaria aqui mais 10% de PV, né? Vamos. Isso. Então, vamos lá. Aumentou aqui em mais mil, ó. Foi pra 12 mil PV. E Cosmo Lendário. Beleza. Aí que tá o grande barato. Bem, o jogo falou do sabão de soldado. Ótima escolha. Tá? Porque além de dar PV, vai aumentar a recuperação, né? Vai aumentar não. Vai recuperar 20% do PV dela. Se tiver abaixo de 45%. Temos também o Dentes de Dragão. Que pra ela também é essencial. Dá PV. E se ela tomar um dano muito forte. Ou se morrer, né? Quase morrer ou se morrer. Ela vai sobreviver através do Dentes de Dragão. Temos 3 aqui. Ou a Armadura de Hephaestus, tá? Que vai... Ela sofre um dano crítico. E aumenta o PV. E vai dar escudo. Bem. Dentes de Dragão. A gente só vai ativar uma vez. Tá? É... Os outros são tudo de aumentar ataque, né, cara? Então não precisa pra ela. Ela não é uma personagem de ataque. É uma personagem de suporte. Vamos ver se tem outra aqui pra ela aqui. Madala talvez. Roca não. Enfim. Tem muitos que dão PV pra ela. Mas não seria essencial. Tá? É... A Marte de Hephaestus também não. Então ficaria entre aqui. A Armadura de Hephaestus. E o Sabão de Soldado. O Sabão de Soldado não tem nenhum. Todos com o zero dele. É... Vamos botar assim, cara. Se ela tomar um dano. A Armadura de Hephaestus vai dar o escudo. Mas só por uma rodada. Aí na outra rodada ele pode dar outro escudo. Beleza. Vai ajudar ela a sobreviver. Sabão de Soldado. É a mesma coisa. Funciona praticamente quase igual. Porém. Ela tem que estar 45% de PV mais baixo, né? E isso depois que ela fizer uma ação. Então pra mim. Pra proteger mais ela. Se você não tiver nenhum Cure. Na sua... Nenhum personagem de Cure. Na sua formação. Usa o Sabão de Soldado. Mas eu que uso o personagem de Cure. Usaria a Armadura de Hephaestus. Porque pra mim. Protegeria. Ia proteger mais ela, tá? Ó. Beleza. Dando mais 5% de PV. Vai pra 12.667. Ou seja. Se eu fosse botar todos aqui equipados. Sabedoria aqui. Sabedoria aqui, né? Infeição espiritual. É... E o coisa que ele daria bastante PV, tá galera? Então pra mim ficaria desse jeito. Se você tem personagem de Cure. Usaria a Armadura de Hephaestus. Se não. Usaria Sabão de Soldado. Beleza? Usaria estes personagens. Aliás. Esses Cosmos. Vamos lá rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma batalha aqui. Usando eles aqui. Aqui. Tem um salão de treinamento. Não vai dar muita... Enfrentar aqui. Bota tudo pra desafiar automaticamente. Ter paciência pra fazer esse salão de treinamento não. Aqui vai dar o dano na íntegra, tá galera? Eu vou trocar a minha formação. Nossa. Já peguei um cara sinistro aqui. Tá. Não tem problema não. Vou trocar a minha formação aqui rapidinho. Vou usar... O Milo de Escorpião aqui no lugar do... Nossa Milo aqui. Vou usar a Juni, né? Pra proteger mais ela. Cadê essa Ori? A Saori aqui no lugar do... Saga mesmo. E o Milo de Verme. Eu vou tirar aqui a... A Marinha e colocar o Milo de Verme. Só pra vocês verem como é que funcionaria. Apesar dele ser, né? Ele tem que... Ele tá... Tem que ser mais rápido. Se eu não tomar nenhum dano forte aqui, né? Vai ficar de boa. Então... Vamos lá. Eu usaria aqui no... No Milo, lógico. Vou usar aqui no Laime de Verme primeiro. Pra ele tá bem... Vou usar aqui a habilidade do Kiki. Já botou lá. O Hades já veio... Dando coisa. Eu posso... Vou usar a habilidade dela. Pro Laime não morrer. É claro. Já vou abençoar ele. Tá vendo? O Milo. Eita. Aí eu usaria aqui... No nosso amigo Chakass. Vai... Pegou lá. Marcou. Beleza. E usaria aqui... No Milo de Escorpião também. Isso. E o meu Milo eu vou carregar. Vamos ver se eu vou conseguir vencer essa batalha. Creio eu que não vou não. Mas tudo bem. Aqui beleza. Ele vai marcar alguém agora. Ou ele vai usar a habilidade dele de... Afinidade, né? Agora eu vou jogar lá no meu Milo. Meu Milo dá dois ataques. Precisaria nem usar o Kiki. Nossa. Levou geral. Mas olha aqui. Ele recuperou o PV, né? Olha. Deu um ataque e recuperou. Porri. Mas você viu que recuperou. Não deu nem tempo de... Mas ele sobreviveu ao ataque do... 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 Complicado, tá? Se eu jogar com esse cara... Com uma equipe forte. Então. É isso aí, galera. Se você ficou alguma dúvida aí deles. Deixa aí nos seus comentários. Deixa aí nos comentários. Se você equipa diferente. Bota aí. Como você equipa a sua saúde. Como você equipa o seu verme. Pra gente debater isso aí. E fazer um... Uma build, né? Uma... Uma equipe de cosmos melhores. Beleza? Tamo junto. É nóis. É Crocs Games. É nóis. Tchau, tchau